os filhos já estão passando primeiro cuidar pela vida me deu uma só morreu, acabou não tem fortuna, não tem pobreza não tem falência, não tem nada mas eu não posso abrir uma coisa que eu não dei a cobertura então com a dúvida e nós morrendo por causa de um leito em Tabuna eu vou transferir essa abertura porque chega no dia 8 mandei já fazer um decreto que no dia 9 abre porque eu morrei que eu já tenho mais 10 leitos para o atendimento espero daqui para lá diminuiu essa situação nesses 8 dias